Uma API eficiente e bem integrada ao sistema pode trazer aumento da produtividade e fornecer um controle financeiro mais preciso aos clientes. Diante disso, você já pensou em integrar uma API de boleto por aí? Eu sou o Pedro Henrique, aqui da Plugbank, da TecnoSpeed, e neste vídeo vamos falar justamente das principais funcionalidades e benefícios de uma API de boleto e dos critérios que você deve levar em consideração na hora de escolher a melhor para integrar ao seu software. Então, se inscreve no nosso canal e bora começar logo! Uma API de boleto permite que os desenvolvedores criem e melhorem sistemas de emissão, pagamento e gestão de boletos bancários. Só com essa breve definição, já é possível perceber a importância e o potencial dessa tecnologia. Além disso, uma API de boletos é capaz de garantir benefícios como agilidade na emissão ao criar uma integração direta com a instituição financeira e permitir gerar, registrar e enviar boletos bancários de forma rápida, eficiente e até automatizada através do ERP. Redução de erros ao automatizar processos e eliminar as possibilidades de falha humana e fraudes com trâmites manuais. Maior controle de pagamentos ao permitir o acompanhamento em tempo real do status de cada boleto e facilitar a conciliação bancária. Uma API de boletos também permite que você e seus usuários personalizem os boletos bancários, adicionando o logotipo da sua empresa e os dados específicos, como o nome do pagador. Além de poder ser integrada a outras ferramentas como plataforma de e-commerce, sistema de gestão financeira e aplicativos que ajudem a automatizar todo o processo de pagamento. Ou seja, uma API de boleto é um ótimo investimento para uma software house, mas como escolher o melhor para o seu negócio? Há sete critérios principais para você considerar. Primeiro, a documentação da API. Ela deve ser clara e completa, com exemplos de código e instruções passo a passo para sua integração com outros sistemas. Segundo, segurança. A API deve fornecer um alto nível de segurança com criptografia de dados e outras medidas de proteção para garantir a integridade das informações financeiras do seu cliente. Terceiro, confiabilidade. Ela deve ser o mais confiável e estável possível para criar interrupções no processo de emissão e pagamentos dos boletos. Quarto, o investimento. O valor da API deve ser compatível com o valor que ela agrega ao seu negócio. Então analise e compare os custos da integração, o uso e a manutenção da aplicação. Quinto, suporte técnico. Busque por uma API que forneça um suporte técnico especializado e altamente disponível. Sexto, é importante que a API seja fácil de integrar com o seu e com outros sistemas, dispensando conhecimentos técnicos avançados. Sétimo e último critério, as funcionalidades. Uma boa API de boleto precisa contar com as funcionalidades básicas necessárias para atender seus clientes e, se possível, ir além. Avaliando esses critérios, você conseguirá escolher a API de boleto ideal para a sua software house. Além disso, foi com base neles que nós desenvolvemos a API de boletos da TecnoSpeed. Ou seja, a nossa solução é uma das melhores alternativas do mercado para levar os recursos do boleto para dentro do seu RP. Quer saber mais e tirar a prova real disso? Acesse o link da descrição do vídeo e conheça os diferenciais da nossa API de boletos. Já aproveita que você vai se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma de nossas dicas e atualizações. E deixe um like. Até a próxima!